Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amin. Bom, irmãos, hoje, inshallah, nós começamos uma série de aulas referentes à base do Islam, referente à base do Islam, e a cada aula, inshallah, de terça-feira, nós veremos um tema a respeito da base. Então, veremos o que é o Al-Qurão, o que é o Islam, o que é a Sunna, cada coisa detalhada, quais são os pilares da fé, quais são os pilares do Islam, cada um desses pilares, num dia de aula, inshallah. E hoje, a nossa aula seria uma introdução ao Islam. Uma introdução ao Islam. E eu começo a nossa aula de hoje com um versículo do Al-Qurão, onde Allah, subhanahu wa ta'ala, disse, Para Allah, a religião é o Islam. Allah, subhanahu wa ta'ala, disse no Al-Qurão, Para Allah, a religião é o Islam. E os adeptos do livro só discordaram por inveja, depois que a verdade lhes foi revelada. Porém, quem renega os versículos de Allah, saiba que Allah é destro em ajustar contas. Então, irmãos, a base do Islam, a base da religião de Allah é o Islam, a palavra Islam. O que significa a palavra Islam? A palavra Islam significa submissão a Allah. Submissão a Allah. E nós vemos que sempre que uma pessoa decide seguir uma religião, sempre que uma pessoa acaba decidindo que vai seguir uma religião, ele procura a religião correta, ou o que ele acha ser correta. E cada religião atribui a si mesma ser a religião correta, ou ser a religião de Deus. E cada uma delas trazem seus fundamentos. Então, nós temos o maior fundamento dentro do livro de Allah, subhanahu wa ta'ala, quando ele próprio, Allah, subhanahu wa ta'ala, disse no Al-Qurão, para Allah, a religião é o Islam. Qual é o fundamento que nós, muçulmanos, temos para dizer que o Islam é a religião de Allah? Qual é o nosso fundamento? Por que nós dizemos que o Islam é a religião de Allah? Que o Islam é a religião correta? Então, nós vejamos que nós temos que analisar a base de tudo. A base de tudo. Então, se nós falarmos só a respeito do Al-Qurão, como disse o irmão, para alguns que não acreditam no Al-Qurão, talvez não seja o fundamento. Para quem não acredita no Al-Qurão, o Al-Qurão não é fundamento. Então, vamos para o fundamento lógico. Vamos para o fundamento lógico de que o Islam é a religião de Allah. Qual é o fundamento lógico? Então, nós voltamos lá para trás. Lá na história do primeiro ser humano. Voltamos na história do primeiro ser humano. Nós sabemos, e a grande maioria das religiões, pelo menos as religiões do povo do livro, ou seja, os cristãos e os judeus, creem que o primeiro ser humano criado foi Adão. Não é? Então, essa é a nossa primeira crença. A crença em comum que todos os religiões acreditam que Adão foi o primeiro ser humano criado. E se nós cremos nisso, e se os adeptos do livro e das outras religiões acreditam que Adão foi o primeiro ser humano, isso já termina com todas aquelas teorias que conspiraram contra a religião de Allah, que são as teorias chamadas de teoria de evolução, onde nos afirmam que o homem teve descendência do macaco. O que isso, além de não ter lógica alguma, e não conseguirem comprovar com nenhuma ciência. Então, essa teoria, se nós cremos em qualquer que seja a religião, nós não podemos acreditar nessa teoria totalmente ateia. Então, nós acreditamos que o primeiro ser humano foi Adão. Allah subhanahu wa ta'ala criou Adão. Para quem Adão, alayhi salam, primeiro ser humano, para quem ele rezava? Quem ele adorava? Ele era o primeiro ser humano. Não existia nenhum outro ser humano a não ser ele. Né? Primeiro ser humano. Quando ele foi criado, ele já via os anjos diante dele, rezando para Allah. E já via os gênios, que dentre eles existem os demônios, rezando para Allah, se prostrando para Allah. E entre eles, Iblis, que era, que é o shaitan. O shaitan, era adorador de Allah subhanahu wa ta'ala, e rezava para Allah, até que mais adiante ele teve o teste de Allah subhanahu wa ta'ala e se tornou incrédulo quando se negou a se prostrar perante Adão. Mas antes de Adão, ele era um adorador sincero a Allah subhanahu wa ta'ala, sendo um gênio. Então, Adão foi criado e diante dele viu os anjos, os gênios, e tudo a sua volta adoraram a Allah subhanahu wa ta'ala. Para quem adorava, Adão adorava a quem? A Allah. Ao Criador dos céus e da terra. Então, nós começamos assim, com as primeiras gerações de seres humanos. Allah subhanahu wa ta'ala criou Adão. E depois, criou Eva. E deles, veio a descendência. E essa primeira descendência adorava a quem? A Allah. Isso era tão óbvio e tão claro diante deles, que não havia nenhuma dúvida com relação a isso. E se nós pensarmos e analisarmos, não há dúvida alguma a respeito disso. Por acaso Adão rezava por uma estátua? Se nem existia isso. Rezava por uma estátua, rezava por outra coisa. Não, Adão rezava para Allah. Rezava Adão por acaso para os anjos? Rezava Adão para Jesus? De forma alguma. Adão rezava para Allah. Eva rezava para Allah. E a descendência, a primeira descendência de Adão, rezava para Allah. O que aconteceu? Veio o shaitan. Veio o shaitan e trouxe a intriga para a humanidade. Acontecia que na descendência de Adão, da descendência de Adão, houveram pessoas virtuosas. E homens virtuosos. E estes homens eram muito amados pelo povo. O povo gostava muito dessas pessoas. Quando essas pessoas morreram, quando essas pessoas morreram, o que aconteceu? Aconteceu que o shaitan veio até as pessoas e disse, vocês precisam manter a lembrança desses homens. Vocês precisam manter viva a lembrança desses homens. Por que vocês não constroem estátuas destes homens? E assim foi que o shaitan induziu as pessoas a criarem aquelas estátuas. E então, o shaitan induziu que aquelas pessoas não só criassem aquelas estátuas, mas como que elas fossem até aquelas estátuas e lembrassem daquelas pessoas. E lembrassem da virtude daquelas pessoas. Mas até então, rezavam somente para Allah. Não rezavam para aquelas estátuas, rezavam para Allah. Mas relembravam aquelas pessoas virtuosas. E o exemplo daquelas pessoas virtuosas. E assim foi o shaitan. Enganando o ser humano. Até o ponto que essa geração morreu. E as estátuas ali ficaram. Veio a segunda geração. Os filhos dessas pessoas. E olharam para aquelas estátuas e disseram, nossos pais rezavam para elas. Nossos pais rezavam para elas. Costumavam ir até elas. Costumavam pedir para elas para que descesse a chuva. Costumavam pedir para elas que intercedessem junto a Allah. E assim começou o shaitan enganar a humanidade. Então, o shaitan enganou a humanidade a ponto de que a segunda geração passou a adorar aquelas estátuas no lugar de Allah. sendo que foi algo que a primeira geração não fez. Mas que são chamados por Allah subhanahu wa ta'ala no Corão khutuat o shaitan. Ou seja, os passos do shaitan. Pouco a pouco ele foi fazendo a humanidade cair na idolatria. Caíram na idolatria. E essa geração toda caiu na idolatria. E passaram a utilizar essas estátuas como intercessores junto a Allah. E o que aconteceu? Aconteceu que Allah subhanahu wa ta'ala Allah o Criador que não quer a perdição para a humanidade. Allah não quer castigar a humanidade. Allah é justo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala quando viu que a humanidade estava caindo na idolatria a sua misericórdia através do primeiro profeta. Enviou um profeta. quem foi o primeiro profeta? Profeta Noé. Profeta Nuh aleyhisselam. Enviou o profeta Noé. E qual era a mensagem do profeta Noé? Por acaso o profeta Noé disse que era para eles rezarem para aquelas estátuas? Ou disse para eles rezarem para Jesus? Ou disse para eles rezarem para os anjos? Não. O que que disse Noé? Era quem não adorava e era quem as primeiras gerações adoravam. Trouxe a mensagem da unicidade de Allah. E não só a unicidade mas a submissão perante Allah. Qual é o nome da nossa religião mesmo? Islam. Islam submissão a Allah. Noé veio trazer a unicidade e a submissão a Allah. Vejamos o Alcorão vamos pegando os dois pontos a história e o Alcorão junto para a gente entender melhor. Veja o que Allah disse a respeito das palavras de Noé. Allah disse no Alcorão narra-lhes a história de Noé quando disse ao seu povo ó povo meu se a minha permanência entre vós e minha exortação referente aos versículos de Allah vos ofendem a Deus me encomendo decidivos vós e os vossos ídolos e não oculteis a vossa decisão então hostilizai-me e não me poupéis caso contrário sabei que não vos exijo retribuição alguma por isso porque minha recompensa só virá de Allah e foi-me ordenado o que foi ordenado? e foi-me ordenado que fosse um dos submissos em árabe que fosse um dos muslimin Allah ordenou a Noé que fosse um dos muslimin um dos submissos um dos muçulmanos então com isso o que nós entendemos? qual é a conclusão que nós tiramos até aí? a conclusão que a religião base da humanidade é o que? o islam adoração a Allah como único e a submissão a ele isso nós vimos como prova do primeiro profeta nós vimos antes desde o primeiro ser humano que adorava somente a Allah e submetia a ordem de Allah e aqui nós vemos que o primeiro profeta vem com a mensagem da submissão a Allah e da obediência a Allah e da adoração a Allah como único e assim foram vindo os profetas veio o profeta Noé e alertou seu povo que não deveria adorar aquelas estátuas mas sim a Allah adorar a Allah como único e não aquelas estátuas mas o povo disse não não vamos adorar a Allah essas estátuas são nossos intercessores junto a Allah mas trouxeram isso da onde? trouxeram isso da conjectura sem nenhum fundamento Allah jamais enviou em nenhum livro sagrado nem em nenhum mensageiro que dissesse para eles rezem para as estátuas rezem para os anjos rezem para os profetas não rezem para Allah essa era a mensagem desde o início mas o povo não aceitou e muitos poucos acreditaram junto com Noé é dito que oito ou oitenta pessoas abraçaram o Islam junto com Noé abraçaram a mensagem de Noé e quantos anos ficou Noé? novecentos e cinquenta anos chamando as pessoas a adoração de Allah e mesmo assim muitos poucos abraçaram essa mensagem no final Allah subhanahu wa ta'ala castigou os incrédulos olha depois de quanto tempo novecentos e cinquenta anos chamando as pessoas para Allah e as pessoas não acreditaram foi destruída aquela geração Allah castigou aquela geração e veio uma geração que adorava somente a Allah e começou tudo de novo começou pouco a pouco o shaitan levar a idolatria e toda vez que aparecia a idolatria Allah enviava um novo profeta é dito que foram cerca de cento e vinte e quatro mil profetas na humanidade e se nós analisarmos as histórias de todos os profetas mencionados no Alcorão que são cerca de vinte e cinco profetas todos eles chamaram o Islam começamos com Noé então vejamos Abraão Abraão o que Allah subhanahu wa ta'ala disse a respeito de Abraão Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Alcorão Abraão jamais foi judeu ou cristão foi outro sim monoteísta muçulmano e nunca se contou outros indólatras monoteísta muçulmano e vejamos Moisés vejam o que Moisés disse para o seu povo Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Alcorão e Moisés disse ó povo meu se realmente credes em Allah encomendai-vos a ele e a ele sejam sejam submissos e a ele sejam submissos então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao profeta Moisés ordenar seu povo que se encomende a Allah se eles são muçulmanos submissos as palavras traduzidas estão como submissos mas no árabe está muslimin os adeptos de Moisés eram muslimin muçulmanos os adeptos de Noé eram muçulmanos os adeptos de Abraão eram muçulmanos e os seguidores de Jesus que eram os seguidores de Jesus vejam o que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Corão a respeito dos seguidores de Jesus e de quando e de que quando inspirei os discípulos discípulos de Jesus dizendo-lhes crede em mim e no meu mensageiro disseram cremos testemunhe que somos muçulmanos eles são seguidores de Jesus testemunhe que somos muçulmanos e olhem se a gente olhar no Corão tem tanto especificamente falando dos profetas como temos no geral em todas as mensagens e diversas passagens ao Corão nós vemos as mensagens onde Allah subhanahu wa ta'ala mostra que todos os profetas chamaram para o islam chamaram para submissão a Allah e adoração a Allah como único vejam esses versículos Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Corão enviamos Noé ao seu povo ao qual disse ó povo meu adorai a Allah porque não tereis outra divindade além dele temo por vós o castigo do dia e azeago e ao povo de Ad enviamos seu irmão Hud o qual disse ó povo meu adorai a Allah porque não tereis outra divindade além dele não o temeis ao povo de Samud enviamos seu irmão Saleh são todos profetas que disse-lhe que ele disse ó povo meu adorai a Allah porque não tereis outra divindade além dele e aos medianitas enviamos seu irmão Shu'aib que disse ó povo meu adorai a Allah porque não tereis outra divindade além dele E qual foi a mensagem do profeta Muhammad Ó povo meu, adorai a Allah que não teis outra divindade além dele Toda a mensagem de todos os profetas em uma só Vejam que O que Jesus disse para o seu povo? Jesus disse Allah nos informa no Corão Que Jesus disse Eu vim para confirmar-vos a Torah Que vos chegou antes de mim E para liberar-vos algo do que vos está vedado Eu vim como um sinal do vosso Senhor Temei a Deus, pois eu obedecei-me Sabei que Deus é meu Senhor e vosso Adorai-o, pois, essa é a senda reta Essas são as palavras de Jesus E vejam outra passagem a respeito de Jesus Allah s.w.t. disse E quando Jesus me sentiu em credulidade, disse Quem serão os meus colaboradores na causa de Deus? Os discípulos disseram Nós seremos os colaboradores Porque cremos em Deus E testemunhamos que somos muçulmanos Esses são seguidores De Jesus Então Vejam essa outra passagem No Corão Que Nos deixa mais claro Essa questão Allah s.w.t. disse E vejam que todos os versículos do Corão Nos faz refletir O Islam é uma religião onde nós devemos refletir Vejam esse versículo Vejam como é claro Esse versículo Allah s.w.t. disse É inadmissível Que um homem A quem Deus concedeu o livro A sabedoria E a profecia Se referindo a quem? A Jesus Diga aos humanos Sede meus servos Em vez dos seres de Deus Outro sim O que diz é Sede servos do Senhor Uma vez que sois aqueles que estudam E ensinam o livro Tampouco é admissível Que ele vos ordene Tomar os anjos E os profetas por senhores Poderia ele Induzir-vos a incredulidade Depois de vos terem se tornados muçulmanos? Acaso Jesus Iria Incentivar As pessoas A incredulidade Depois De terem sido muçulmanos? Porque todo Todo o seguidor Dos outros profetas Eram muçulmanos Acaso Jesus Veio dizendo Adorem a mim E não a Allah E não a Allah Não Jesus veio com a mesma mensagem Jesus veio com a mesma mensagem Que os outros profetas Então Subhanallah Vejamos que Continuando com essa Nossa Ordem De profetas Vejam esse outro versículo Onde Allah Subhanallah Faz um resumo No Corão A respeito Dos profetas Allah Subhanallah Diz na sura Ibrahim Ignorais acaso As histórias Dos vossos antepassados Do povo de Noé De Ad E de Samud E daqueles que sucederam Ninguém senão Deus As conhece Quando seus mensageiros Lhes apresentaram As evidências Levaram as mãos As bocas E disseram Negamos a vossa missão E estamos em uma dúvida Inquietante Sobre o que nos predicais Ou seja Todos esses povos Eram povos idólatras E diziam Quando eles chamavam Os profetas chamavam A adoração a Allah Diziam Estamos em uma dúvida Inquietante Sobre o que nos predicais Então Seus mensageiros Retrucaram Existe acaso Alguma dúvida Acerca de Allah Criador dos céus e da terra Acaso existe Alguma dúvida De se adorar a Allah Como único Sendo que ele é o Criador Dos céus e da terra É ele que vos convoca Para perdoar-vos Os pecados E vos tolera Até o término prefixado Responderam Vós não sois Senão os mortais Como nós Quereis afastar-nos Do que adoravam Os nossos pais Apresentai-nos Pois uma autoridade Evidente Seus mensageiros Desaceleraram Nós somos mais Não somos mais Do que mortais Como vós Porém Allah A gracia Que ele apraz Entre seus servos E ser-nos impossível Apresentar-vos Uma autoridade A não ser Com a anuência De Allah E que os fiéis Se encomendam A Allah Então Vejam que Allah Subhanahu wa ta'ala Nos resume Nesses versículos A mensagem De todos os profetas E se nós Analisarmos Analisarmos As religiões Nós veremos Que Olha As chamadas As religiões Nós veremos Que nenhuma Delas Chama Ou Menciona Todos os profetas Dessa maneira Como o Islam Menciona O Islam Menciona Todos os profetas E a crença Em todos os profetas Como pessoas virtuosas Como Dignos De serem tomados Por exemplo E nos ensina Que todos os mensageiros Trouxeram uma mensagem Se nós Chegamos ao acordo Que Allah É único E que o Criador Da Terra É único Nós não podemos dizer Que Allah Enviou várias mensagens Ou que Allah Tem enviado Várias religiões Ou que Existam vários caminhos Para se chegar Até Allah Allah Subhanata'l Escolheu o caminho E nos mostrou o caminho O caminho É único Nós não podemos Encontrar outro caminho Sendo que Allah Nos ordenou Esse caminho É como se nós Quiséssemos Agradar uma pessoa Digamos um exemplo Nós queremos Agradar uma pessoa E a pessoa Nos mostrou o caminho Tu faz isso E tu vai me agradar E tu vai lá e diz Não Vou fazer outra coisa Que eu vou agradar a ela Não Allah Subhanata'l Nos enviou uma mensagem Nos enviou profetas Não um profeta Vários profetas Para nos trazer a mensagem E nós vimos Que na ordem dos profetas Que nós falamos Nós falamos Que sempre que Começava a surgir Idolatria Num povo Allah Subhanata'l Enviava outro mensageiro Nós vimos que Veio o profeta Jesus E trouxe a mensagem Da adoração A Allah Como único E nós vimos que Se nós analisarmos A história E se nós analisarmos A história mesmo Do que aconteceu Após Após a morte A suposta morte De Jesus Conforme A crença cristã Nós vemos Todas as Deturpações Que ocorreram Na religião de Jesus Nos ensinamentos De Jesus Ou seja Nós sabemos Allah Que Jesus Não morreu Jesus foi elevado Aos céus Não foi crucificado O que ocorreu Depois da elevação De Jesus Houve uma total Deturpação E houve uma divisão Entre os seguidores De Jesus Alguns seguiram Afirmando a unicidade De Allah E que Jesus Era um mensageiro De Allah E estes Seguiram firme Enquanto outros Se dividiram Outros disseram Que não Jesus era filho de Deus E outros disseram Não Jesus era Deus Se dividiram Nesses três grupos Até o ponto De que o Chaitan Fez com que o grupo Idólatra Prevalecesse Passando Transmitindo A mensagem Nós vimos que Se a gente analisar Toda a história Que é muito ampla A gente vai demorar horas Se a gente ficar Analisando essa questão Nós veremos que Houve toda uma Deturpação Da mensagem De Jesus Toda uma Adaptação Da mensagem De Jesus Com a cultura Idólatra A ponto De chamar Mais adeptos A essa Esse novo caminho E no final Dos ensinamentos De Jesus Não sobrou nada E quando Se tornou Essa Quando chegou A esse ponto Onde os ensinamentos De Jesus Foram perdidos E ao ponto De que A igreja Declarou que A doutrina De Jesus Era a trindade Depois disso Allah subhanahu wa ta'ala Enviou mais um mensageiro Enviou o profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam O último mensageiro Depois de Um grande Número de profetas Mais de 124 mil Profetas Veio o último mensageiro De Allah O profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam E o profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Se refere a Jesus Como seu irmão Mais próximo Dizendo que Jesus É seu irmão Mais próximo Então Subhanallah Em nenhum momento O profeta Muhammad Disse algo Contra o profeta Jesus Ou contra a mensagem Do profeta Jesus Pelo contrário Disse que Jesus Era seu irmão Mais próximo Porque os profetas Eram irmãos E entre Jesus E Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Não houveram Outros mensageiros Então que O profeta Jesus Era o profeta Era o irmão Mais próximo Do profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Então A mensagem Do profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Qual foi? La ilaha illallah Adorai a Allah Meu senhor e vos A mesma mensagem De Jesus A mesma mensagem De Moisés A mesma mensagem De Abraão A mesma mensagem De Adão A mesma mensagem De todos Os profetas Se o profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tivesse vindo Com uma religião nova Ou uma religião Diferente Jamais teria Esses versículos No Corão Onde elogia Jesus Onde elogia Os outros profetas O profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Só trouxe a mensagem De Allah Onde continha A mensagem De todos os outros profetas Mas a diferença é Que essa religião Essa mensagem Allah subhanahu alaihi wa sallam Prometeu Que essa mensagem Continuaria Preservada Até o final dos tempos O que aconteceu Com as outras mensagens Foram deturpadas As mensagens Dos outros profetas Foram deturpadas Mas essa mensagem Allah subhanahu alaihi wa sallam Disse Eu enviei a mensagem Nós revelamos a mensagem E somos O seu preservador Quanto a essa mensagem Allah subhanahu alaihi wa sallam Disse Essa mensagem Não será deturpada Essa mensagem Não tem modificação Essa mensagem Vai prevalecer Até o dia do juízo final E essa foi a mensagem De Allah Para a humanidade inteira A mensagem Dos outros profetas Eram para povos específicos Eram para povos específicos A mensagem Do profeta Muhammad Allah subhanahu alaihi wa sallam É a mensagem Para a humanidade inteira Porque é a última mensagem A mensagem Que prevalecerá Até o final dos tempos Quando nós analisamos O islam Dessa maneira Como nós analisamos Através desses versículos Nós vemos O quão simples E o quão Lógico Lógico É dizer que O islam É a religião De Allah Que dúvida Não surge Depois disso Quando nós começamos A falar do islam A partir do profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Surgem aquelas dúvidas Nas pessoas Bom, mas Quem era Muhammad Mas é uma religião Dos árabes Mas é uma religião Mas como é isso Então começam aquelas Milhões de dúvidas Mas quando nós começamos Do início Da humanidade Fica claro Que a mensagem Do islam Foi a mensagem Pregada Por todos os profetas Desde o início Da humanidade Quais são as diferenças Quais são as diferenças Que houveram Entre a mensagem De um profeta Para o outro O que houveram De diferença São Com relação As leis Com relação As leis Por exemplo Nas leis De Moisés Reveladas A Moisés Existiam algumas Coisas Que eram proibidas Ou permitidas Existem algumas diferenças Com relação a isso Por isso que eu digo Que cada Profeta Veio para um povo Específico Com uma lei Específica Para aquele povo E a mensagem Do profeta Veio para a humanidade Inteira Como lei Para a humanidade Inteira Essa é a única Diferença Com relação A crença Sempre Foi a mesma A crença Sempre foi a mesma Acreditar em Allah Como o único E vejam que Allah subhanahu wa ta'ala E até aconselho Os irmãos Que Que gostariam De fazer a dawa Ou que Gostam De Conversar A respeito De religião Com outras pessoas De outras religiões Principalmente Dos cristãos e judeus Aconselho A leitura Inclusive Aos cristãos e judeus Que Estão conhecendo O islam Ou que querem Saber a respeito Do islam Que leiam A surah Ali Imran A família de Imran Então Que leiam Essa surah Essa surah Tem todos os argumentos Vejam Esses argumentos Aqui Allah subhanahu wa ta'ala Te ensinou o corão E se eles discutirem Contigo A muhammad Diz-lhes Submeto-me a Deus Assim como Aqueles que me seguem Pergunta Pergunta Os adeptos Dos livros E aos eletrados Tornai-vos-ei Muçulmanos Ou seja Submissos Se se tornarem Encaminhar-se-ão Se negarem Sabe que a ti Só compete A proclamação Da mensagem E Deus O observador Dos seus servos Ou seja Allah subhanahu wa ta'ala Ordenou Que o profeta Muhammad Dissesse ao Povo do livro Nós nos submetemos A Allah Nós somos muçulmanos Submissos a Allah Acaso vocês Vão se submeter A Allah Que é a mensagem Que veio pra vocês Então Se se submeterem E seguirem o caminho Que foi ensinado A eles Muito antes Da vinda do profeta Muhammad Eles vão se encaminhar Se eles se negarem A seguir esse caminho É porque estão negando Os outros caminhos Estão negando o caminho Do profeta Jesus Estão negando o caminho Do profeta Moisés Mesmo dizendo Mesmo ele dizendo Que Eles seguem esse caminho Veja esse outro versículo Dizem-lhes Ó adeptos do livro Vinde Para chegarmos A um termo em comum Qual é o termo em comum? Não dizem que Ah As religiões monoteístas Bom, mas Não chegamos a esse termo em comum Qual é o termo em comum Entre nós e os adeptos do livro? Que esse versículo aqui Fica muito claro Dizem-lhes Ó adeptos do livro Vinde para chegarmos A um termo em comum Queremos chegar A um termo em comum? Sim Então vamos lá Comprometamos-nos Formalmente A não adorar Se não a Allah Então Aqui Já deixa bem claro Comprometamos-nos Formalmente A não adorar Se não a Allah E não lhe atribuir Parceiros E não nos tornarmos Uns aos outros Por senhores Em vez de Allah Porém Caso se recusem Dizem-lhes Testemunhais Que somos Muçulmanos Esse é o único Termo em comum Que nós possamos chegar Sem isso em comum Não existe nada em comum Se essas coisas Não estiverem em comum Não existe nada em comum Entre nós e eles O que deve haver Para que nós Sejamos em comum A um termo Nós cheguemos A um termo em comum Entre nós E os adeptos do livro Esse ponto Não adorar Ninguém Se não a Allah E não atribuir Parceiros E não nos tornarmos Uns aos outros Por senhores Em vez de Allah Então veja o que Allah subhanahu wa ta'ala Disse a respeito Dos judeus E dos cristãos Que eles Tomaram Seus rabinos E seus monges Seus padres Por senhores No lugar de Allah Certa vez O profeta Sallallahu alayhi wa sallam Recitou esse versículo E um muçulmano Que era judeu Antes do islam Disse ao profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ó mensageiro de Allah Mas nós não adorávamos Os monges Nem os rabinos Então o profeta Sallallahu alayhi wa sallam Disse pra ele Acaso Vocês não seguiam Quando os padres Os monges Digamos hoje o papa Diz que tal coisa É pecado Mas a bíblia Diz outra coisa Ou tal coisa É permitido Mas a bíblia Diz outra coisa Vocês acaso Não seguiam O papa Não seguiam Os monges No lugar da ordem de Allah Ele disse sim Então o profeta Sallallahu alayhi wa sallam Disse Era dessa maneira Em que vocês tomavam Eles por senhor No lugar de Allah Ou seja Nós o islam O xer Ou a autoridade religiosa Que nós tenhamos Serve simplesmente Para nos dizer O que está Dentro do Alcorão Ou da Sunna Simplesmente Para nos mostrar Como nós devemos seguir Nos ensinando O Alcorão e a Sunna Mas eles não podem vir Mas eles não podem vir com nada Diferente do que está Dentro do Alcorão e a Sunna Diferentemente Dos adeptos do livro Onde seus rabinos Seus monges Seus padres Seus papas Formalizaram uma religião Diferente da religião Revelada por Allah Então Com isso nós vemos que Com isso nós resumimos A questão do Islam E nós resumimos A introdução ao Islam Então nós podemos Resumir e terminar Nossa aula Com o seguinte versículo Allah subhanahu wa ta'ala Disse E quem E quem quer Que almeje Impringir Outra religião Que não seja o Islam Jamais será aceita E no outro mundo Essa pessoa Contar-se entre os desventurados Por que isso? Ah, porque não seguiu Só a religião Do profeta Muhammad Não Porque não seguiu Se negou a seguir A religião de todos os profetas Mesmo se dizendo Seguidor de Jesus Ou seguidor de Moisés Ele não é seguidor Nem de Moisés Nem de Jesus Porque não seguiu A mensagem deles Então quem quer Que siga Uma outra religião Que não o Islam Então não está Submetendo Se submetendo a Allah E não está seguindo A mensagem dos profetas E não está seguindo O exemplo dos profetas Portanto Está seguindo uma religião Que não tem fundamento E é assim que eu resumo Que Esse seria o nosso fundamento Mais claro Para dizer que o Islam É a religião de Allah Que o Islam É o caminho De Allah Para a humanidade Para a felicidade Nesse mundo E na outra Esse é o único caminho Então quando vem Aquelas pessoas Ah, mas existem Várias religiões Não, existe Uma única religião Que é a religião de Allah O resto São conjecturas Que os humanos Formaram E deturparam E numa busca Para tentar chegar Até Allah Quando Allah Subhanahu wa ta'ala Enviou o caminho As pessoas procuram Caminhos diferentes Caminhos Que Allah Não ensinou Não mostrou Para chegarem até ele Quando Allah Subhanahu wa ta'ala Nos revelou o Corão Nos revelou Todo o caminho completo A trilha completa Para chegar até o paraíso E nós nos negamos A seguir essa trilha Então subhanahu wa ta'ala Esse é o fundamento Que nós muçulmanos Temos Para dizer que a religião De Allah É o Islam Que essa é a religião Correta E que esse é o caminho E o único caminho Ensinado por todos os profetas E que não há outro caminho Para chegar até Allah Até o Criador Se não por esse caminho Todos os demais caminhos Nos leva até as criaturas O único caminho Que nos leva Ao Criador É o Islam E com isso Esse é o nosso maior fundamento E com isso A gente resume Que o Islam É a religião de Allah E resume essa nossa Primeira aula Que Nós vamos denominar Inshallah Como A introdução ao Islam O que é o Islam E com isso Nós explicamos O que é o Islam Inshallah Na próxima aula Nós continuamos Com essa nossa Introdução E que a paz de Allah Esteja com o profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam E louvado seja Allah Senhor do Universo Amém Amém E que a paz de Allah Obrigado.